Olha só, na próxima segunda-feira temos Brasil e Japão, é mais um amistoso da data FIFA. Ah, mas não é tão importante, hein? Bora pro Japão com o repórter Silvio Mori. A próxima partida do Brasil acontece aqui no Estádio Nacional de Tóquio, que foi cenário das Olimpíadas no ano passado. A seleção brasileira vai enfrentar o time da casa. Esse será o segundo amistoso entre os dois times, sob o comando de Tite. O primeiro aconteceu na França em 2017 e o Brasil venceu o Japão por 3 a 1. Partidas entre os dois times, Brasil e Japão, sempre deixam os brasileiros que moram aqui divididos. Que diga o nosso Zico. Como que fica o coração do Zico nesse momento, uma partida entre Brasil e Japão? Ah, ainda bem que não vale nada, né? É amistoso, então, quer dizer, não tem... Eu acho que pro Japão era muito importante. Eu duas vezes tive oportunidade, uma na Copa das Confederações e outra no Mundial, né? Não é fácil enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo. Aí o coração balança, é complicado. Mas lógico, eu sou brasileiro, eu torço pro Brasil, mas num jogo como esse, a gente torce pra ser um grande espetáculo, que o pessoal se divirta. O jogo entre Brasil e Japão acontece nesta segunda-feira, às 7h20 da manhã, horário de Brasília. Silvio Morin, direto de Tóquio. Silvio Morin, direto de Tóquio.